O próximo minuto é um legado do agora. A brisa que revigora. A textura que reconecta. O cheiro que inspira. A experiência que abraça. Viver com essência é descobrir que nenhum instante é insignificante. É o tempo se fazendo presente, arquitetando memórias, transformando caminhos. Hoje, fazemos a você um convite. Esteja atento aos detalhes e desfrute conscientemente das sensações. Elas são excepcionalmente suas e podem ser excepcionais o tempo todo. Legacy City Home. A essência do excepcional.